Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna. Primeiramente, eu queria aqui discordar veementemente dos deputados e deputadas que me antecederam em relação a essa questão da vacina, até porque eu quero repudiar também veementemente a posição do Ministério da Saúde, do governo negacionista, do governo da cloroquina do Bolsonaro. Um absurdo que alguém leve a sério o Ministério da Saúde, o Ministério que sabotou a vacinação, sabotou o isolamento social, que incentivou o uso da cloroquina. Não é possível que alguém leve a sério esse Ministério, alguma afirmação do Ministro da Saúde. Então eu queria fazer essa ressalva. E eu defendo vacinação para crianças, adolescentes, para toda a população brasileira. É o que o mundo inteiro está fazendo. É a orientação da Organização Mundial da Saúde, da ciência, dos especialistas. E a gente não pode alimentar o negacionismo, porque a vacina salva vidas. E vai salvar vidas de crianças, de adolescentes, de adultos, de pessoas da terceira idade.